Acaba de acontecer uma tragédia com esse ator, mais conhecido como The Rock. Segundo o jornal norte-americano, The Rock sofreu um azidente há poucas horas atrás. É os especialistas confirmaram que ele foi a óbito. More o nosso querido ator mais conhecido como The Rock. Vai deixar saudades, um sorriso. Simples e um homem muito humilde. Acaba de acontecer isso com ele que Deus guarde a família dele. Se você acredita nisso comenta aqui porque eu só assisti um vídeo. É veio falar aqui no meu canal é pergunta para você que está assistindo. Se você tem algumas informações sobre isso. Se você sabe que é verdade também comenta aqui para eu saber. Porque eu sou muito fã dele e estou muito desesperado por essa triste notícia que eu assisti hoje. É venho logo aqui postar porque eu quero saber a verdade se é verdade ou não. Se você gosta do vídeo curte, comente e compartilhe com seus amigos e amigas para saber todos os vídeos por nós atualizado. Essa triste notícia deixou muito fã dos ator desesperado porque eles não sabem se é verdade ou não. Mas segundo as revistas dos jornais brasileiros, tanto a americana desmentiu esse mentira dizendo que é fake news. A triste notícia sobre a morte do ator mais conhecido pelo seu papel no Velozes. É furiosos como Rob ou The Rock.